Olá, turminha do Efeito 2. Voltamos aqui com o quadro de quantidade. Vamos contar com a prova? Vamos lá. Número 1, uma gatinha. Número 2, um, dois cachorros. Número 3, um, dois, três macacos. 4, uma, duas, três, quatro borboletas. O número 5, um, dois, três, quatro, cinco focas. Número 6, um, dois, três, quatro, cinco, seis tigres. Número 7, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete galos. Número 8. Voltando aqui, ó. Oito, oito vaquinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vaquinhas. Número 9. Nove joaninhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E nós temos o número 10. Do 10 em diante, vocês podem estar contando. Olha aqui o quadro da prova. Continue contando em casa os nossos números do 10. Nós temos até o 20, ó. Conta do 10 até o 20 agora. É com vocês, tá bom? Até a próxima aula.